E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e este é o canal Jogabetech. Tá afim de ter o melhor aparelho pra rodar todos os jogos da Play Store pagando pouco? Então vem comigo depois da vinheta que eu vou te mostrar os 5 melhores celulares a custo-benefício de 2022. Sim pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aí dos 5 melhores celulares a custo-benefício pra rodar todos os jogos da Play Store. Os melhores celulares pra jogos ou os melhores celulares games aí de 2022 pra rodar tudo, cara. Nós vamos falar aqui pra rodar tudo pagando barato, pagando pouco, que isso é o melhor, né? Então se você já gostou disso daí, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha pra geral quem tá querendo adquirir um celular novo pra rodar aí o seu game aí, demorou? Lembrando a vocês que todos eles estão com o link aqui na descrição, então já corre conferir aqui preço, já corre conferir tudo pra você não ficar de fora de adquirir aí os melhores celulares a custo-benefício. E lembrando também que a custo-benefício, eu não vou falar aqui dos... Mano, você vai pagar 4 mil, você vai pagar... Então a relevância deles em valores é de acordo com o que eles podem nos oferecer. E eu separei aí os melhores pra rodar todos os jogos contando também com... Claro, que o principal aqui é processador, se você quer um celular pra jogo, esse é o seu vídeo. Se você quer um celular aí com outras ferramentas pra te suprir em outras necessidades como câmera, tem ótimos celulares aqui também com câmera nessa lista, mas se as suas necessidades são outras, eu adquiro você correr pra esse vídeo aqui que vai tá no card, os melhores celulares de 2022, beleza? Então sem mais enrolação pessoal, vamos aqui já começar com essa lista aqui dos 5 melhores celulares aí a custo-benefício pra jogos. Demorou? 5 melhores celulares pra jogos a custo-benefício de 2022, cara. Tá enrolando o negócio aqui, mas vai sair, demorou? E o primeiro celular dessa lista aqui, sem mais enrolação, é o Midi A11 Pro Max, mano. Cara, celular sensacional. Cara, esse celular aqui bate de frente com vários dessa lista, mas o que me chamou muita atenção é o preço desse aparelho por tudo que ele oferece. Ele que tem uma tela sensacional aí, uma das maiores telas dessa lista, com 6.8 polegadas, mano. Sim, 6.8 polegadas é tela demais, mano. E pra quem gosta de jogar, sabe que quando se tem uma tela maior, o campo de visibilidade aumenta e isso só melhora pra você que quer tirar a sua gameplay. E essa tela também que é Full HD, mano. Então, uma tela aí sensacional, uma tela já que rouba a cena pelo valor dele. E o valor dele que sai dos 750 até os 1.800 reais. Por que que eu tô falando essa diferença de preço tão grande? É que nos 750 reais você vai encontrar ele importado. Você importando ele da China, né, você vai conseguir por esse preço de 750 reais. Se você comprar aqui no Brasil, ele vai sair na faixa aí dos 1.700 a 1.800 reais. Mas ele oferece muita coisa boa, como a sua câmera de 48 megapixels, trazendo uma boa resolução e com um modo noturno que vai dar mais clareza. Então, isso significa que as luzes noturnas não vão impedir ele de tirar uma boa fotografia. Lembrando já que essas lentes poderosas dele já vêm com o sensor da Sony, mano. E quando se trata de câmera com os sensores da Sony, você já sabe que o negócio é bom demais, mano. Ele que vem com 5.150 mAh de bateria. Então, é uma bateria sensacional aí pra rodar jogo à vontade, sem você ter que ficar toda hora correndo carregar o seu celular, que nem os da maçã aí, né. Então, cara, é um celular que tem uma bateria durável quando se trata aí de jogos, demorou? E ele que roda aí o processador Helio G8U, mano. Um ótimo processador, um processador bom aí, que vai rodar Free Fire, vai rodar Calf Dutty, vai rodar aí até Asphalt 9, que é um dos jogos mais pesados aí da Play Store, mano. Então, você pode adquirir esse celular e ficar tranquilo com ele, que você vai ter um ótimo aparelho nas suas mãos. O segundo dessa lista aqui é o Poco M4 Pro, mano. Um celular sensacional aí, que há pouco lançou. E, cara, é um celular já, digamos assim, não é tão novo, mas é um celular que eu não podia deixar fora dessa lista por conta de tudo que ele vai nos oferecer. Falando já de tudo que ele vai nos oferecer, cara, ele que já vem com uma tela aí de 90 Hz, não é ainda aquelas top de linha 120 Hz, mas uma tela de 90 Hz pra uma tela de 60 Hz, cara, já faz muita diferença pra você que quer jogar, pra você que vai adquirir o celular, principalmente em jogos. Então, cara, faz muita diferença. E o Poco M4 Pro vem já com essa tela de 90 Hz LCD. A única falha dessa tela do Poco é que, por ser LCD, o brilho dela é um pouco baixo. Então, é um pequeno detalhe aí, mas que vale a pena investir o seu dinheiro nele. Porque ele que sai na faixa dos 900 reais até os 1.500 reais, e como eu já expliquei no aparelho anterior, essa diferença de preço é o importado e o nacional aqui, você fazendo a compra aqui no Brasil, demorou? Então, por isso que eu tô falando essa alteração de preço. Mas ele que sai dos 900 reais até os 1.500 reais. E lembrando que todos os links aqui na descrição, demorou, pessoal? Ele que vem também com uma ótima câmera aí de 50 megapixels, 4 ou 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. E, cara, se você vai adquirir esse celular pra jogar, eu aconselho você a pegar o 6 GB de RAM, demorou? Porque, cara, se você vai pegar o 4 GB de RAM pra baixar jogos aí, deixar jogos armazenados no seu celular, pode ser que muito em breve ele vai começar a te dar a dor de cabeça aí com travamentos. Então, você adquirindo o 6 GB de RAM já é uma ótima escolha aí pra você não ter tanta dor de cabeça assim com travamentos. Ele que vem com 5.000 mAh, mano, de bateria, uma bateria sensacional e que não esquenta, cara. É uma bateria que todos que adquirem esse celular têm um feedback muito positivo nesse sentido da bateria dele. E o celular não dá muito aquecimento. Isso por conta de um super processador aí que a MediaTek, mano, colocou nesse aparelho. Então, cara, a MediaTek tá de parabéns por lançarem um processador tão bom. Onde tem muito, fala-se muito do Snapdragon, né, claro. A MediaTek vem aí com esse Dimensity 810, que é um ótimo processador, cara. Um processador que vai rodar tudo também aí dos jogos da Play Store. E que, não sei que raios que a MediaTek fez, que esse processador não aquece o celular, cara. Você pode rodar ali e jogar o dia inteiro que não vai aquecer. E não aquecendo, você sabe que o consumo da bateria é muito menor. Então, fica a dica aí pra você que é um celular que dure bastante a vida útil da bateria também. Esse é o celular pra você. O terceiro celular dessa lista, é claro que não podia faltar. Samsung Galaxy S20 FE, mano. Esse celular aqui é um dos melhores, já que ele entrando aí no top 3, né. É um dos melhores celulares dessa lista. Não só por conta do que ele vai nos oferecer pra jogos, mas também as ferramentas que ele vai nos trazer. Ele que já é um dessa lista que é a prova d'água, né. Que tem a certificação do IP68. E ele que tem outras ferramentas também pra oferecer pra você, usuário, do S20 FE. Então, cara, o S20 FE, já tô falando até bastante dele aqui no canal. Mas é um celular que, cara, a Samsung acertou muito. Então, não tem como deixar de falar. Mas um detalhe muito importante, que se você for adquirir ele pra jogos, Lembrando que é melhor você adquirir ele com o Snapdragon. Ele que já vem aí com uma tela de 6.5 Super AMOLED, rodando aí em 120 Hz. Isso que já é um diferencial extraordinário pra quando se fala de jogos. Uma ótima tela, Super AMOLED e 120 Hz. Mano, como eu já falei, se você quiser adquirir ele no Snapdragon, Ele vem com a versão da Qualcomm Snapdragon 885, mano. Então, cara, não precisa nem falar muita coisa desse processador da Qualcomm. Sensacional, vai rodar tudo que você imaginar e ainda mais a ilha da Play Store. Então, você pode ficar tranquilo a respeito disso. As câmeras dele dispensam comentários com sensores da Sony. Sensacional, a grande angular dele, cara. Eu babo porque o meu primo tem um celular desse. E, cara, quando a gente tá brincando lá de ter a foto aqui do paisagem e tal, E ele saca ali da câmera dele, é, mano, acabou a disputa. Já era sensacional. Então, pra você que quer também um celular completão com câmera, desempenho pra jogos, O S20 FE é uma ótima pedida pra você. Embora a sua bateria é de 4.500 mAh, não vai ser tão sustentável assim. Mas você usando bem, utilizando bem, cara, vai durar muito tempo aí, com certeza. O quarto dessa lista é o Poco F3, mano. Esse celular aí, sensacional também, que veio pra arrebentar aí. Com uma ótima tela já, com um ótimo processador. Então, ele entra nessa lista pra brigar bonito aí pela sua compra. Ele que sai na faixa aí dos 1.500 reais até os 2.100 reais. Lembrando que a diferença de preço eu já expliquei. Mas, cara, vale muito a pena investir nesse celular. É um celular muito bonito. Ele que já vem também com 120 Hz de tela. Não é Super AMOLED, mas já é AMOLED com 120 Hz, rodando aí a 120 Hz. Então, é um ótimo celular pra você adquirir aí, se tratando de ótima tela pra rodar jogo. E ele que também tem um processador sensacional, cara. Ele que já vem com o Snapdragon 870. Um ótimo processador que vai rodar tudo tranquilo também, dentro da Play Store. Então, é um ótimo celular, com um ótimo preço. Você vai ter ótima câmera, você vai ter ótimo desempenho, você vai ter uma tela extraordinária. Então, é um ótimo celular a se pensar aí pra adquirir no ano de 2022, se tratando de jogos. Pra fechar essa lista aqui, eu queria fechar com um grande estilo, mano. Por isso que eu pesquisei bastante e cheguei na conclusão que este é o melhor aí. Melhor assim, numa categoria geral, se tratando de desempenho pra jogo. Ele é o Realme GT Neo 3, mano. O melhor celular aqui dessa lista, se tratando pra jogos, sem sombra de dúvida, mano. A Realme lançou esse celular aí, cara, pensando claramente no pessoal que gosta de jogo, com certeza, mano. Ele que vem com uma super tela aí de 6.7 polegadas, Full HD, rodando também em 120 Hz, mano. Uma ótima tela, se tratando de um aparelho no preço que eu já vou falar pra você, cara. Então, ótima tela, 6.7 polegadas, mano. Rodando a 120 Hz. Não é pra qualquer um, é top demais, já. Ele que vem com 50 megapixels aí na sua câmera principal. E, mano, ótima câmera, ótimas fotos também. E ele que vem com 4.500 mAh hora de bateria. Poxa, Gustavo, mais um ótimo celular que você tá falando. Numa bateria de 4.500 mAh. Calma aí, rapaz. Ele vem com um super carregador aí de 150 watts, cara. Então, não tem como, cara. Esse celular, ele carrega do 0% a 100% em 20 minutos. É um absurdo. Cara, se chegou com o seu celular descarregado na sua casa, pô, quer jogar uma partidinha, cara. Pô, coloca o celular carregar, toma um banho, voltou, tá 100%, velho. Pra você já jogar tudo que você tem pra jogar aí dos seus jogos. Então, mano, sensacional. Carregador de 150 watts, acredito que é o carregador mais rápido da atualidade aí, até o momento. Então, cara, já fica a dica aí pra Samsung, mano. E aí, pô, dispensa comentários que nem carregador os caras colocam na caixinha mais. Mas, mano, Samsung, Motorola, Poco também, que já tem um dos carregadores mais rápido. Mas, mano, começar a implantar esses carregadores mais rápido. Porque, cara, as baterias já não são muita coisa. Mas é raro você achar uma bateria que dura bastante tempo. Se você tem um carregador, cara, de 150 watts que vai carregar em menos de 20 minutos. Mano, isso daí é agilidade total pra gente que vive aí no dia de hoje com tanta correria. Então, ponto positivo pra Helmer aí que colocou esse super carregador de 150 watts no seu aparelho. Já falamos tudo isso, mas esquecemos de falar do seu processador, mano. Processador, de novo, a MediaTek arrebentou com tudo. E esse processador dele, mano, veio pra testar e, cara, ficou de vez. Porque ele deu pau até mesmo no último processador do Snapdragon, mano, o mais atualizado. Então, cara, você vai ter um processador de top de linha. Ele que vem com o Dimensity 8100, mano. Então, cara, esqueça tudo que você já viu do processador até aqui. No Realme GT Neo 3, vem com o melhor processador da atualidade. E custando quanto, Gustavo? Menos de 2 mil reais, mano. Você vai adquirir esse super celular aí, mano. Esse top de linha. Eu digo top de linha principalmente na questão do seu processador. Então, você vai ter um top de linha por menos de 2 mil reais. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você veio até aqui, se você chegou até aqui. Cara, aí de paraquedas eu peço pra você também se inscrever no canal. E acompanhar aí a nossa saga do GHB Tech. Demorou? Muito obrigado, eu sou o Gustavo e foi um prazer falar com todos vocês.